e muito bem muito bem meus caros muito bom dia para vocês eu espero que vocês estejam aí todos bem e espero também que vocês estejam se cuidando né cuidando da saúde porque aí alguns cuidados básicos que nós todos podemos ter não é para evitar o contágio aí com com esse coronavírus eu sei eu sei que as estatísticas têm mostrado aí que ele afeta de maneira grave não é principalmente as pessoas mais idosas mas assim não custa nada a gente se cuidar não é e na medida do possível evitar os riscos que de uma doença sempre representa lá e evitar também é claro é transmitir aí o vírus para para outras pessoas é bom e assim lembrando que nós temos sempre os livros os livros sempre foram e continuam sendo os os melhores refúgios é uma melhor proteção não só aí a proteção dos vírus mas de diferentes tipos de de dores né a proteção aí para as mais diversas formas de decepção de tristeza de cansaço é como é como é como eu disse ontem para vocês e quando a gente submerge num grande livro e permite que a imaginação domine a nossa atenção bom aí todos os problemas são são esquecidos e muitas vezes muitas vezes não é porque porque não porque não um livro pode nos mostrar que os nossos problemas é que muitas vezes a gente superdimensiona é que a gente imagina que são aí imensos ou são intransponíveis né os nossos problemas não são assim tão trágicos ou se são se realmente são trágicos e é possível é possível a gente realmente superar eles é de alguma maneira de alguma maneira bom foi foi exatamente pensando nessas questões que eu agora cedo né eu reli um um ensaio delicioso da virgínia bom é o ensaio se chama como se deve ler um livro né e vocês encontram esse ensaio num livrinho chamado o leitor comum tá o leitor comum é uma é esse esse o leitor comum é uma coletânea de ensaios da virgínia que foi publicada em 2007 aqui no brasil pela editora da grafia 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 com ph tá não com f é uma é uma é uma pequena editora aí do rio de janeiro né bom mas sim porque que o ensaio da virgínia é delicioso porque vejam ela não assume em nenhum momento um ar assim digamos professoral né ela ela não quer dar lições para ninguém ela não ela não tá vendendo o método infalível Virginia Woolf de ser um grande leitor tá ou o método infalível Virginia Woolf para superar o analfabetismo funcional não nada disso nada a ela não quer dar lições para ninguém e e as ideias que ela apresenta é bom ela ela avisa logo no início que são apenas ideias e sugestões e jamais 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 são cerceamentos a independência do leitor a essa expressão cerceamentos a independência é dela tá essa expressão vocês ouçam ela entre aspas e porque porque para ela né e é o que eu também acho é a independência é a qualidade mais importante que um leitor pode ter aliás ela 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 diz né ela diz que o oxigênio das bibliotecas é exatamente o espírito de liberdade isso é muito é perfeito né o oxigênio de uma biblioteca é o espírito de liberdade ou seja cada leitor deve decidir por si mesmo o que é bom e o que não é e esse trecho esse trecho é um trecho que tá logo no início do ensaio esse trecho me fez lembrar inclusive de algumas essas mensagens que eu que eu recebo sabe outro dia por exemplo um rapaz me escreveu dizendo que ele queria fazer um estudo aí extensivo da literatura brasileira então ele me perguntava se bastaria se bastaria que ele se lesse os livros que eu eu Rodrigo Gurgel nos meus livros nas minhas críticas que eu considero bons e bom bom e o que que eu respondi para ele eu disse que não que não eu disse que em primeiro lugar ele tinha de seguir uma boa história da literatura brasileira e recomendei a ele a história da literatura brasileira excelente tá foi publicada aqui no Brasil eu não sei se teve duas edições ou três não tenho certeza foi publicada aqui pela editora brasileira excelente tá foi publicada aqui no Brasil eu não sei se teve duas e eu continuava então dizendo para este este jovem né e que então lendo a Luciana né ele poderia ler os livros da literatura brasileira na ordem cronológica e que as minhas críticas as críticas que que eu escrevi nos meus livros bom elas poderiam ajudar ele a perceber aí alguns problemas e algumas qualidades né da da prosa da nossa literatura porque eu faço análise dos prosadores né e não só dos ficcionistas mas mas dos prosadores em geral incluindo os principais ensaístas né mas mas né eu completava que o julgamento final e o julgamento final tinha de ser dele né isso isso é o principal e e eu acredito que o crítico literário faz crítica exatamente para isso é para estabelecer um diálogo didático com os leitores né ele até pode assumir em muitos momentos aí um tom é um tom mais mais categórico é um tom mais peremptório é para falar bonito né e eu e eu assumo um tom assim em alguns textos mas né o crítico literário nunca deve perder a a certeza de que raríssimas vezes em literatura raríssimas vezes os julgamentos são realmente definitivos tá raríssimas e raríssimas bom mas vamos voltar aqui para a nossa para nossa amiga Virginia Wolf né bom o ensaio tem outros trechos incríveis né é como o trecho em que ela ela sugere é como como é que a gente tem que se aproximar dos livros né eu até vou ler esse trecho aqui para vocês ele ela diz assim se pudéssemos banir todas essas visões preconcebidas quando lemos já teríamos um início admirada e não dê ordens ao seu autor tente se aproximar-se dele seja seu colaborador e cúmplice se você hesita e faz restrições e critica logo de início você impede a si mesmo de alcançar a mais plena possibilidade de avaliar aquilo que lê mas se você abre sua cabeça o máximo possível então os sinais e as alusões de sutileza quase imperceptível desde os subterfúgios das primeiras frases irão colocá-lo diante de um ser humano diferente de qualquer outro e mergulhe nisso envolva-se pessoalmente com isso e logo você encontrará o que seu autor está lhe oferecendo ou tentando lhe oferecer alguma coisa muito mais definida não é não é não é perfeito trecho é perfeito outra 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 sugestão perfeita né que ela dá é sobre a dificuldade que alguns livros apresentam ela diz que ler é um processo lento e mais complicado do que simplesmente ver do que simplesmente olhar o e que talvez a maneira mais rápida de você compreender os elementos de que é feito um romancista talvez a maneira mais rápida não seja ler mas escrever isso vejam só que sugestão interessantíssima da a vergonha né quer dizer ela diz que o leitor deveria tentar escrever e o leitor deveria tentar enfrentar as suas próprias experiências e com os perigos e as dificuldades das palavras a só uma frase literal dela a tentar enfrentar encontrar as suas próprias experiências com os perigos e as dificuldades das palavras bom e aí aí o que acontece quando você que não é escritor é que não quer se tornar escritor quando você tenta escrever quando você tenta reconstruir em palavras o tema o problema a cena que você imaginou então você vai perceber que a cena a cena se reparte se divide né em milhões de impressões conflitantes é o que a a vergonha diz e você vai perceber que algumas impressões precisam ser abrandadas e que outras precisam ser enfatizadas e aí no meio dessa confusão você vai provavelmente vai perder todo o domínio sobre as emoções bom e ela diz que então quando você chegar nesse estado bom aí você precisa abandonar a escrita e voltar para as páginas iniciais de algum grande romancista bom e aí o que que vai acontecer aí sim você vai estar melhor capacitado para admirar a mestria desses grandes escritores bom então vejam é uma é uma sugestão ótima ótima bom o ensaio o ensaio da virgínia também é interessante porque ela vai ela vai repassando os diferentes gêneros e sugeridos literários e sugerindo como o leitor deve se comportar e agora vejam não há nunca nenhuma pretensão é de nos ensinar a ler tá eu 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 sei que eu já disse isso eu sei tá mas eu eu acho importante repetir isso né mas o que é que move a virgínia o que move ela é o desejo de compartilhar conosco o que é o que ela percebe diante de um romance de um poema de um livro de memórias de uma biografia bom e para a virgínia a leitura ela é necessariamente dividida em dois momentos dois momentos o primeiro primeiro a gente recebe as impressões que o texto oferece mas recebe essas impressões com a máxima vontade de entender e depois num segundo momento bom aí a gente procura fazer é dos modelos provisórios que o nosso livro tá nos oferecendo nós tentamos fazer deles alguma coisa sólida e permanente tá bom é um trecho interessantíssimo que eu quero ler também para vocês é um trecho meio longo tá mas é é muito bom é muito bom é muito bom é olha é assim é um pouco longo mas vale a pena porque é extremamente lúcido extremamente bom então ela diz assim e o primeiro procedimento receber as impressões com a máxima vontade de entender o prazer é só metade do procedimento de leitura e ele deverá ser completado caso nos interesse usufruir integralmente o prazer de um livro por outro e devemos ir além dos juízos resultantes destas numerosas impressões e devemos fazer dos modelos provisórios alguma coisa sólida e permanente e mas não imediatamente e aguarde que a poeira da leitura abaixo que o conflito e as indagações se aquietem o caminho converso amasse amasse pétalas murchas de uma rosa ou durma então de repente sem que ansiássemos por isso pois é assim que a natureza se encarrega destas mudanças o livro retornar mas de forma diferente ele virá à tona do seu entendimento como um todo e o livro como um todo é diferente do livro comumente aprendido apreendido em frases separadas os detalhes agora se ajustam em seus lugares reconhecendo o seu contorno do início ao fim e eis um estábulo um chiqueiro ou uma catedral e agora portanto podemos comparar livro com o livro como comparamos edifício com o edifício é mas este ato de comparar significa que nossa atitude mudou e não somos mais os amigos do autor mas juízes dele e assim como não podemos ser demasiado indulgentes como amigos também como juízes não podemos ser severos demais a vocês estão vendo quer dizer não é só não é só um ensaio sugestivo né não é só um ensaio repleto de insights que vão ajudar vocês a se tornar leitores ainda melhores e claro que é claro que o ensaio oferece aí muito mais muito mais né quer dizer o que eu mostrei aqui é só uma pequena parte tá bom mas assim antes de terminar antes de terminar eu quero agradecer a todos que estão respondendo aí a pergunta de ontem a todos que estão entrando lá no formulário do google e respondendo olha as respostas como eu imaginava são interessante mas a porquê porque cada um tem o seu motivo para escrever escrever bom e bom isso isso é fascinante isso é isso que é fascinante no mundo da escrita essa variedade quase que infinita de razões que impulsionam a gente a escrever e que claro que dão vida aí a textos é tão diferente né e que também fazem aí a nossa imaginação trabalhar né tão de maneira que assim as respostas estão ótimas meus caros tão ótimas viu bom mas por hoje é isso há um grande abraço para vocês e até amanhã meus caros vamos em frente em coragem para a luta e aí e aí e aí e aí e aí